O uso dessas imagens e dessa entrevista para o projeto Qualidia. Em 2002, durante um tratamento periodôntico realizado aqui na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu descobri que estava diabética, porque toda a proflaxia, todo o tratamento que me foi indicado, não estava repercutindo satisfatoriamente, respondendo satisfatoriamente ao tratamento. Então, como a alimentação estava regulada, a higiene estava adequada, eu não tinha tarta, eu não tinha placa, eu não tinha cárie, as polpas dos dentes eram brilhantes, portanto a higienização estava adequada, se sugeriu que houvesse algum processo patológico, algum tipo de doença que estava se desenvolvendo. Então, diante dessa orientação, eu resgatei os meus exames de sangue, que eram feitos periodicamente a cada seis meses, através de uma solicitação da minha ginecologista, e ali já estava aparecendo o aumento gradual da glicemia, ou seja, em 1999, na realidade, eu já apresentava um processo de pré-diabetes, que foi se desenvolvendo gradativamente, mas como era feita numa época especial do ano, que tinha muitos festejos de final de ano e tudo mais, se tratou como se fosse uma coisa muito sazonal, ou seja, comeu muito doce durante os festejos e no outro dia fui fazer o exame, então essa glicemia aparecia alterada, quando na realidade já era um processo de diabetes. Então, eu já tenho consciência da minha situação de diabética, tive consciência a partir de 2002 nesse tratamento. E na realidade, de 1999, eu já estava nesse processo, até a presente data. E a senhora observou alguma coisa na sua gengiva, alguma alteração? Sim, eu notava que tudo que eu mordia, por exemplo, uma maçã, um pão, no meu alimentar, a minha gengiva sangrava e sangrava com um volume considerável, sabe? Um fluxo bem considerável. Então, era muito incômodo, ela ficava dolorida, não sabia identificar se a dor era na raiz do dente ou se era na gengiva, era um desconforto muito grande e um gosto muito ruim de sangue, na verdade, que ficava acumulado devido à incisão nos alimentos. E aí me exigia uma escovação mais frequente e essa escovação frequente me provocava mais sangramento da própria gengiva devido a essa patologia que estava já se desenvolvendo há tanto tempo. Obrigado. Obrigado.